Vem, Caminho. Vem, Caminho. Vem, Caminho. Vem, Caminho. Vem, Caminho. Vem o Claudio. Vai, 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 vai. Olá, senhor. Senhor, não é Uber? Anuncia o assalto. Anuncia o assalto. Senhor, saia do carro agora. Saia do carro agora. Saia. Saia. Anuncia. Anuncia o assalto. Vai, vai. Senhor, saia do carro. Saia o assalto. Por favor, senhor. Por favor, senhor. Ó, meu compadre. Sai, cara. Qual o botão aqui é? Saia do carro. É o F. É o F. Atira, mano. É o F. É o F. É o F. É o F. Você não pode fugir, amigo. Ah, mano. Os caras não sabem brincar o bagulho, mano. Não. Ah, os caras estão... Ah, mano. Os caras não sabem jogar, velho. Ah, não. Os caras não sabem nem sair do carro, mano. Os caras não sabem nem sair do carro. Ele estava zoando, pô. Não, foi bem zoar, mano. Está bem em bolsa isso daqui. É, está bem em bolsa. Ninguém está querendo participar do RP. Aí... Ah, mano. Que RP é esse que ninguém segue a porra da regra, velho? A gente vai ficar aqui na desolvamento. Deixa eu que eu peço, eu peço, eu peço, eu peço. Você é mulher se jogando aqui, só. Toma, trouxa. Vou fazer o mesmo esquema. Oh, Milton, você está muito... Alguém ligou? Alguém ligou ou não? Vou ligar, hein? Vou ligar o Uber, vou ligar o Uber. Olá. Preciso dos... Nossa quadrilha é melhor do que... Já é a segunda tentativa de assalto, velho. Terceira, né, mano? Vai ser a terceira agora. Não, vai ser a terceira agora. Olha, liguei, liguei o Uber. Melhor, eu estou aqui, na esquina aqui. Estou na esquina também. Está olhando a movimentação. Mas vai ser o mesmo Uber. Não sei, mano. Não, pode ser. Se for o mesmo Uber, o cara não vai vir. Eu vou matar o cara, né? Vagabundo. É, a próxima gente mata, mano. Porque, pô, ninguém respeita. Ninguém respeita um cara com arma. Pelo amor de Deus, ninguém vai morar a venda. Não, não gasta a bala à tua, não. Não gasta a bala à tua, não. Não gasta a bala à tua, não. Deixa embora. Pô, 150 balas, mano. Não vou matar, não dá nada, não. 150, ah, eu estou meio de bala na casa desse maluco. Comprei 150, vai castar tudo em bala, mano. Gastou 20 mil, né, mano? É, já gastou 20 mil, o que é bala? É uma bala. Uber está a caminho. Ok, ok, ok. Vou guardar o carro aqui. Ô, Milton, você não quer guardar o carro ali, ó, do outro lado, para ele não ver o nosso carro? Daí fica melhor. É, está um pouco discreto o nosso carro, né? Não, então tira, tira daqui. Bota ali do outro lado da rua. Tira, né? Porque, chamou um Uber, né? Qual que animação você está usando? Porque a polícia está próxima aqui, hein? Ó, bom ouvir, né? Ó, ó. Ô, Henrique, qual os... Movimentação suspeita aqui atrás, hein? Cabelo roxo chegando perto. Azul, eu acho. Não, esse cara aí é NPC. Acho que não, hein? É, sim. Não, se não tiver número na cabeça, se tiver número na cabeça, é NPC, cara. Não, é... É, mas vocês não têm um número na cabeça. Ih, sujou, sujou. Corre legal, corre legal. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Não, não. Corre, corre. Não, corre não, pô. Corre não, pô. Que polícia? Onde que tem polícia, meu querido? Polícia, polícia. Juro, eu vi no final da rua lá onde estão os carros. Juro. Sai fora, mano. Relaxa. Estou metendo o pé, estou metendo o pé. Então vamos andando devagar. Vamos, não, não. Não, não. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. O Claudio está bêbado. Claudio, está bêbado, Claudio. Não, estou dando a volta com o quarteirão. Estou falando, velho. Não, corre, mano. Não, corre não, cara. Dá a volta, é, dá a volta igual o Henrique está fazendo. Dá a volta. Pô, você já chamei o Uber, gente. Vocês vão me deixar sozinho aqui com o Uber? Acho que não, mano. Vamos embora. Estou dando a volta com o quarteirão só para averiguar aqui a situação. Não, ainda não. Ah, mas eu estou com arma. Eu vou ficar escondido. Não, não. Não me encosta não, senhor. Claudio, o senhor tem que ficar aqui comigo. O senhor está com arma. O senhor tem que... Você está vendo meu número, Vini? Não, senhor. Então eu posso ser NPC, não posso? Não, meu Deus. Opa, galera. Fiquem atentos. Tem polícia passando por aqui. Acho que eles estão meio que stalkeando a gente, a gente está sabendo de alguma coisa. Eu acho que é melhor a gente ficar ligado. Alguém passou a fita. É. Talvez, talvez... Talvez de algum gosto. O Uber. É. Meu Deus. Isso é meio em bad, né, cara? O cara não respeita e ainda atrapalha a gente, se ligou? Não, tipo, porque aparecer um PM sozinho em solo aqui andando na calçada aqui, meio suspeito. É, distrai ele, Didi. Pode sequestrar, não dá para sequestrar? Vamos sequestrar ele. Qual é a coisa que você conhece com esse PM aí, mano? É, tira a comunicação dele. Boa, boa. Isso, isso. Ele está aqui, ó. Pelo amor de Deus, alguém pega essa arma aqui. Eu estou com um pentelho de vida aqui. Eu, eu pego. Daí. Me devolve ela. Ó, estou aqui seguindo aqui o PM para ver qual vai ser a dele. Ó. Estou escondido atrás de um coqueiro, hein? O que eu fiz, senhor? Mas já, Claudio? O que eu fiz, senhor? Ô, Milton. Ó, o PM está passando aí, galera. O que eu fiz, senhor? Que isso, mano? Mataram o PM? Quem é esse cara que está matando o PM? Que isso, mano? Passou. O cara matou a gente, mano. Que isso? O que foi isso, PM? Tiro, tiro, tiro. Por favor. Tiro para todo lado. O PM correu para caramba. O PM está correndo para caramba lá na frente. Eu acho que esse PM era NPC. Me ajuda, por favor. Não, não é não, mano. Porque ele está prendendo o Jerry lá. Ele está falando comigo, mano. Ele me prendeu. Gente, cadê vocês? Vamos embora. Eu não tenho o que eu estou, mano. Pera aí, deixa eu ouvir o que ele está falando, velho. Muta aí no jogo, Jerry. Ô. Desculpa, desculpa. Tchau. Cadê todo mundo? Cadê o Henrique? Henrique, cadê você? Eu vou precisar ir até o banco, ver se eu pego um pouco de dinheiro para comprar alguma coisa. Olha esse aqui, ó. Então, é bom, é bom. Pedi dois também. Dois, 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 dois. Vamos embora. E é isso, o Henrique aqui está um pouco descontrolado, aí. Entrei, Mataleta. Entrei, pô. Já entrei, meu amor. Vamos embora. Vamos lá no... O carro é errado. Vou fazer o seguinte, vai no banco, rapidinho. Ele está marcado ele já, Cabela. No banco, é o amarelo? Meu, eu preciso comer, Jesus. É o bagulho amarelo? É o bagulho amarelo? Não, é o cifrão. É o cifrão. Não, cifrão amarelo. Ah, sei lá, mano. É o cifrão. Ah, eu tenho dinheiro, mano. É... Vira Uber e quando alguém chamar, você sequestra, mano. Isso é sensacional, velho. É, só que vai demorar para a caceta, velho. Olha lá, o cara está armando Uber ali, ó, Lorde. Ô, Gelli, você não era Uber? Não. Sou diamante. Ninguém é Uber? Vamos virar Uber, mano. Entrei, entrei, entrei. Entrei onde? Beleza, vamos embora. Para! Oh, meu Deus do céu, mano. Ah, velho, não dá, mano. Pelo amor de Deus. Toma cuidado aí com a Madalena, Milton. Pelo amor de Deus. Desculpa, ué. Esse é bom no carro. Vamos para onde? Vamos para onde? Nossa, é que você vai deixar ele dirigir? Pode ser, pode ser. Pode ser. Meu querido, meu querido, meu querido, meu querido marido, meu digníssimo. A gente não pode, a gente não pode sequestrar, tipo, a gente não pode sequestrar, tipo, a gente não pode sequestrar a NPC, mano, tem que ser pessoa de verdade. É, NPC também não dá para sequestrar, pô. Aqui, aqui, ó, Samu. Ah, não, Samu não pode, pô. Não, não, tem outra aqui, ó, tem outra aqui, ó. Não, mas tem o Samu, pô. Não, o Samu não pode, mano. O Samu não pode, Samu, cara. Mas o Samu pode denunciar, velho. É, mano. Pô, e agora a gente tem por outro lado do Samu com o carro literalmente roubado. Ô, eu vou tirar esse cara do carro, pode ser? Mas o Samu vai denunciar a gente, mano. Olha a polícia ali, mano. Olha a polícia ali na frente, mano. Ô, dá uma fuga aí, cara. Vai, 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 vambora. Vambora, vambora. Vai, vem, 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 vem. Vambora. O que é isso, mano? Olha a polícia ali, velho. Entra! Vambora. Dá fuga, dá fuga, dá fuga. Isso aí. Ô, a gente chegou aqui, galera. Olha lá, tá vindo atrás, tá vindo atrás. Tá vindo atrás, já era suspeito. Nossa, já era, deu ruim. Já era, cara. Encarrobado pra cima, eu vou me matar aqui. Já era. Já era, mano. Eu não sei. Ah, mano, você é muito burro, né? Já sai com as mãos pra cima, já sai com as mãos pra cima. Mão na parede, mão na parede. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like, que é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.